Planeta Língua, com Aldo Bissock Pois é, gente, a palavra do momento, infelizmente, é a palavra feminicídio. Todos nós estamos chocados com o que vem acontecendo no Brasil ultimamente, por exemplo, esse caso recente do professor de Biologia do Paraná, que jogou a sua esposa advogada do quarto andar do prédio onde eles moravam, e, na verdade, muitos outros casos. O fato é que no nosso país, todo dia, em algum lugar do país, algum homem está matando a sua esposa, a sua ex-esposa, a sua amante, a sua ex-amante, namorada, ex-namorada, etc. Isso fez com que a palavra feminicídio ganhasse destaque. E é por isso que ela está sendo hoje aqui tratada como a palavra do momento. Bom, existe uma crítica rolando aí na internet à palavra feminicídio, dizendo que ela não é necessária, porque já existe a palavra homicídio. E a palavra homicídio não significa o assassinato de um homem, no sentido de sexo masculino, mas sim o assassinato de um homo sapiens, ou seja, de um ser humano, de uma pessoa. E está certo. De fato, a palavra homicídio provém do latim homo, que quer dizer homem, pessoa, ser humano. Em latim, a palavra que designa o ser humano do sexo masculino é wir. Portanto, homicídio é, de fato, o assassinato de um ser humano. Mas acontece o seguinte, o feminicídio não é um simples homicídio cuja vítima casualmente é uma mulher. O feminicídio é um assassinato em que o fato de a vítima ser mulher é que a torna vítima. Ou seja, a condição feminina da vítima é que é a causa do seu assassinato. Daí porque essa palavra feminicídio, a meu ver, não é uma palavra supérflua. Só que tem um dado interessante. A língua portuguesa tem uma outra palavra mais antiga que feminicídio, que é a palavra uxoricídio. Uxoricídio vem do latim uxor, que quer dizer esposa, companheira. Ou seja, uxoricídio é o assassinato da mulher pelo marido, pelo companheiro. E pelo que nós estamos vendo, a grande maioria dos casos de feminicídio que tem aparecido no noticiário ultimamente são casos em que o assassino é um companheiro ou ex-companheiro da mulher. Seja casado ou não, seja de papel passado ou não, mas ele é, tecnicamente, alguém com quem aquela mulher teve uma vida conjugal. Então, em todos esses casos, o feminicídio tem sido também um caso de uxoricídio. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, escrevam pra gente. Ok? Continuem prestigiando a gente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.